Fala senhores, Let's Together! Estamos na Motosprint, eu e Alfred hoje. Review do macacão tuou no ônibus. Você gosta né filho? Eu vou mostrar sobre esse equipamento. Você pediu um review de produtos mais em conta com qualidade. Marca exclusiva da loja. Fica tranquilo e aguarda. Vou mostrar para vocês os detalhes do macacão. Primeiro comparativo interessante de um produto custo-benefício é o seguinte. Aqui é um Dainese Aeroevo, macacão de sete pau. O interno é colmeia, que ajuda, é como se fosse vai, por exemplo, no radiador. Então ajuda no resfriamento e no conforto interno, uma vez que é muito quente. Aqui parte do mesmo princípio. Colmeia também o forro. Muito legal isso aqui. Couro bovino de 1.3 milímetros. Resistente, macio. As costuras são duplas, internas, que reforça. Se caso você vinha ao solo, não abre com facilidade. Macacão duas peças, geralmente a gente visa tudo. Viagens longas, um pouco de conforto. Claro que couro é mais desconfortável. O leipista e tal. Mas esse aqui tem dois bolsos frontais. E um bolso interno. Na lateral aqui, ele tem cordura, que ajuda na ventilação e mobilidade um pouco maior. Tem até mesmo essa sanfona lateral também, que ajuda no movimento. Estrete. Proteção no ombro em alumínio. Externa e interna. Proteção no cotovelo e antebraço. Sanfona também no cotovelo aqui, para movimento. Na parte de trás, um belo cupim. Ajuda na aerodinâmica. Isso aqui não é proteção. É aerodinâmico. Difícil em macacão duas peças. Mas parte de sanfona aqui, para ajudar na mobilidade. Detalhes em vermelho. Esse aqui é branco, preto e vermelho. Tem a outra cor, que é preto e branco. Vou mostrar. E refletivo. Nas costas. Para ajudar a você ficar visível. Dois botões. Zíper. Elastano. E o zíper que faz a junção com a parte de cima. Forro interno transpirável. Elastano. Aqui, costura dupla e interna. Não sei se vai dar para ver bem a parte da costura dupla e interna. Proteção lateral também. Proteção no joelho. E na canela. Eu tirei aqui o raspador para vocês verem a proteção na canela também. Sanfona. E a questão do elastano. Pega a perna inteira. Que ajuda na mobilidade. Lembrando que o macacão duas peças, ele tem menos mobilidade do que uma peça. Só que esse aqui, eu vou te mostrar na moto. Que ele consegue ter mobilidade. Outra coisa bacana. Dificilmente você acha. Proteção na região do cox aqui. Parte de trás. Então aqui é um reforço que você tem. E a costura dupla também. Galera, o macacão é confortável. Eu estou com uma luva também custo benefício da Tuono. Show. Muito confortável. Movimento legal. Vamos subir em cima da moto agora. Vamos ver. Aqui eu já gostei. Duas peças, né? Sempre mais confortável. Mas, pô. Abertura de perna legal. O barulhinho aqui é da saboneteira. Pô, abertura bacana. Tá vendo? Pra ser uma caixa com duas peças, a perna abre muito bem. Tá vendo? Porque aqui eu não posso abrir mais, senão eu vou derrubar a moto. Mas, é show de bola. Aqui em cima também bastante mobilidade pra você andar confortável aqui. Sabe? Gostei. Fica bem próximo do rabbit estelar, que também é outro macacão muito confortável. Mas, pô, pelo preço, pelo que oferece, as proteções, alumínio, legal. Mesmo a própria cordura aqui, que é pra auxiliar na ventilação, ela me dá mobilidade na lateral. Eu achei chique, viu, filho? Como eu falei, são duas cores. Essa aqui, preto, branco e vermelho. E a preto e branco. Só tem os frisos brancos aqui. Essa aqui é mais louca, né? Eu achei. Senhores, espero que vocês tenham gostado. Review do macacão 2-1-1. Duas peças. Exclusividade da Motosprint. Foram mais de dois anos desenvolvendo esse produto. Vocês pediram custo-benefício. Eu trouxe. Eu gosto de trazer um custo-benefício, mas tem que ter qualidade. Gostei muito do macacão por ser duas peças. Proteção em alumínio. Costura dupla. Proteções no antebraço, no ombro, na lateral. Que até alguns macacões não têm essa proteção na lateral. Então foram itens que me chamam a atenção. Um forro de colmeia. Achei muito legal. Pra quem tá começando aí, vai ter um macacão único pra fazer trekking, andar na estrada. Tudo. Mesmo que eu usei só a jaqueta. A jaqueta não é tão curta. Show, show, show. Confortável. Gostei. Então, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Vem pra cá, prova. Experimenta, vê o que você acha. E aguardo o próximo review. Motosprint. Um abraço. Let's thugs and follows.